E aí pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, 3 horas da tarde. Adivinha onde estou indo? Estou indo lá fazer minha van funcionar e vamos ver se a gente dá uma voltinha com ela. Beleza? E aí, do resto tudo certo? Estamos caminhando na pandemia, estamos indo aí. Vamos ver aí o que a gente faz da vida. Estou indo aqui na Moca, no meu bairro. Tudo meio vaziozão. Ela descarrega. Olha a minha van ali. Vamos ver se a gente pega para dar uma voltinha. Valeu pessoal, vamos ver. A gente vai filmando. Hoje é dia... Hoje é dia... Hoje é domingo, dia 18. 18, dia 19, eu acho que não sei. Bom, enfim. Hoje é domingo, vamos dar um rolê aí. Dar uma volta com o carrão aqui, porque... Semana passada eu precisei sair aí, ajudar meu irmão a carregar os negócios lá. E... Bateria foi para o saco, velho. No domingo eu dei uma ligadinha, uns 5 minutos. Mas... Pegou. Pegou de boa. Puta, chegou na segunda, que eu fui ajudar meu irmão lá. Não pegou mais. Mas tive que fazer chupeta. Aí foi, de boa. Chupeta é rapidão. Foi rápido. Então eu falei, pô, precisa dar uma volta hoje. E fazer um videozinho aí, né? Deu saindo aqui da boca. Deu fora aqui. E se ele vai até... Sei lá, ordem. Vamos ver aí. Pelo menos no meu ramo aqui, que é evento, turismo, reunião de empresas, essas coisas. Velho, tá parado. Tá parado ainda. Uma ou outra cotaçãozinha, mas não fecha. Enfim. E os partos já estão tudo do mesmo jeito também. É um ou outro que tá um tempo na barriguinha. Tá difícil, viu? Não sei não. Eu já comentei com vocês aí no vídeo passado aí que... Talvez... Talvez eu mude de ramo. Continuo sendo motorista, mas de outra coisa, velho. Trabalhar com transporte de passageiro tá complicado agora, velho. Até não tiver vacina... Até as pessoas não começarem a rodar o dinheiro vai ser difícil, velho. Vamos ver como vai ser. Tô fazendo um curso online aí de transporte autônomo de carga. Pra gente poder trabalhar com um caminhãozinho. Precisa ter isso. Precisa ser inscrito na NBT. Eu tô fazendo isso. Tô paradão mesmo. A gente vai... Vai fazendo essas coisinhas aí. Vamos pegar aqui a... A Salim Maluf aqui. A Sempino Maginal. Vamos fazer o caminho trivial aí que a gente costuma fazer pra ir pro aeroporto. Vai dar umas quintadinhas nas engrenagens. Ah, renovou o voo. Eu já venho estudando a possibilidade no que fazer. Não é? Que tipo de caminhão comprar. Eu tô estudando, né, pessoal? Eu sei que vai dar... Aqui pra esquerda vai pra marginal. Sentindo as rodovias da Castelo Branco. E aqui a gente vai sentir o aeroporto de limpa. Aqui do lado direito é o bairro do Tatuapé. Aqui já é a rodovia Aitonzeira. Então, realmente, pessoal. Esse trabalho meu aqui é bem maneiro. Bem gostoso. Mas, como todo trabalho, tem também o seu lado ruim, né? Nem sempre as pessoas são legais, entendeu? Às vezes as pessoas são mala. Perturba. Enche o caco. Acha que você é empregado dele, não é verdade? Mas, tirando isso, assim, desses contratempos, assim, o trabalho é muito legal. Nessa minha atividade aqui, a gente tem a oportunidade de carregar gente famosa, gente de televisão. Eu já carreguei várias pessoas, vários artistas aqui. Legal. A gente, realmente, a gente tem esse contraponto, né? Em contrapartida, de vez em quando você carrega uns baby boy aí, que, pelo amor de Deus, os caras querem beber tudo, farriar e ir no paraqueta é difícil. Mas, enfim, o trabalho, realmente, ele é mais rentável do que você trabalhar com caminhão, com certeza. Com certeza. Só que, por ser transporte de passageiro, ele requer cuidados especiais, né? A fiscalização sempre é um pouco mais pesada, né? É um pouco complicado, realmente, e complica um pouquinho. Não que caminhão não seja também, mas... Transporte de passageiro hoje, por ser complicado. Mas, não resta a dúvida que ele é bem rentável. Principalmente a gente, eu trabalho com o meu carro, né? Então, se a gente pega aí uma temporada boa aí de trabalho, você fatura legal, né? O time do Corinthians tá... Olha, pessoal do Coringão aí, ó. Ou tem algum evento aí, ou... É, só... Um evento aí, ah, é o Timão que tá saindo daí, ó. O Timão tá saindo daí pra julgar hoje. Contra o Flamengo. É isso aí. Tem ônibus pra caramba aqui, velho. A torcida aí, tudo doida atrás do Timão. Mas eu não vou até no aeroporto, não. Vou fazer o retorno e vou voltar. Já tá bom, já. Já andamos, já esquentemos a máquina. Certo? Aqui em cima, aqui nesse viaduto, passa o trenzinho aí que vai pra... Ele vem lá do Brás, vai pro aeroporto. Aquele tren que a gente já tá careca de saber, né? Tô tão de volta aqui na Marginal. Por que que eu gosto de sair no domingo, tarde? Porque assim, ó. Não tem movimento nenhum, dá pra ser andado de boa. Mota o Tatapé. É legal ver essa linha maluça ali, sair ali na Radial Leste. Aqui pro lado esquerdo aqui, pessoal, é o bairro do Tatapé. Mas é legal, viu? E pro lado direito ali é o... Aqui até na Salim Maluf é o Belém. Passou a Salim Maluf e ali já é... Tudo boba. Vem da Dutra e daí tão cedo, né? Vitoral Norte. Mas é de boa também. Piora um pouquinho no final da tarde, mas... Esse horário ainda é de boa. Aqui é o acesso à Radial Leste. Mas aqui já é tudo pra cá. Do lado esquerdo é tudo bom. Vai embora lá. Bom caminhão. E as coisas hão de melhorar. Se Deus quiser, meus amigos. Se Deus quiser. E aí a gente faz... A gente vê o que faz. Ó, pessoal. A gente já tá chegando aqui na minha garagem. Eu já falei pra vocês que eu mudei a garagem, né? Agora é mais chato pra entrar aqui, né? Você tem que vir... O estacionamento, ele é estreito, velho. Não dá pra fazer manobra ali dentro. Então daí a gente tem que entrar de ré. Quando não tem trânsito sossegado, dá pra fazer esse procedimento fácil. Mas quando é o dia de semana, velho. Não dá. Vê como que é ali. E eu pedi pro cara deixar aquela vaguinha no reto ali. Então é essa. É a minha manobra pra entrar aqui dentro do estacionamento. O outro que era ali no... Pertinho desse também. Agora é bem tranquilo, velho. Era grande, mas isso aqui ele é estreito. Se eu não vier de ré pra fazer a manobra aqui é complicado. Normalmente é cheio de carro, velho. E tem mais, né? Você tem que deixar ele bem coladinho com o carro da direita aqui, senão... Bom, meus amigos. É isso aí, pessoal. Demos aquele rolezinho. Demos aquela esquentadinha nas... Vídeo. E vamos ver o que rola. Beleza? Mas eu tô confiante que... Que as coisas vão melhorar, sim. Mas... Tem que ter paciência, né? Um abraço, meus amigos. Tudo de bom. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Fui. Beleza? Abraço.